Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de box, mystery box unboxing e hoje eu vou fazer unboxing do saco, mystery box, mystery saco neste caso, que eu e a Sara, Sara Costa, subscrevem que o canal há um tempo sabem quem é a Sara, nós este ano decidimos fazer exatamente a mesma coisa que tínhamos feito há dois anos atrás que é fazer uma box natal uma para a outra com um valor acima de 50€ ou 50 libras, a Sara dava-me um com produtos à escolha dela e eu dava-lhe outro com produtos à minha escolha, acima de tudo produtos de matilhagem e beleza, produtos de beleza acima de tudo que gostamos ou que queremos que a outra experimento ou que queremos dar, acima de tudo uma box com produtos bons de Natal para oferecermos uma à outra, tentar acima de tudo também serem coisas que eu tenho acesso e a Sara não e vice-versa, visto que a Sara obviamente está a viver em Londres e o cá, vocês vão ver este vídeo ou na vez por Natal ou no dia de Natal, portanto, Feliz Natal, espero que gostem muito deste vídeo, é um vídeo super natalício em que eu faço o unboxing da caixa que a Sara me deu pelo Natal e faço o look, este look com os produtos que ela me enviou, portanto, espero que gostem, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Primeiro, vocês vão ver este vídeo no dia 24 ou no dia 25, ainda não sabemos ao certo, portanto, Feliz Natal, espero que estejam a ter um bom dia de Natal ou uma boa véspera de Natal e espero que este vídeo vos acompanhe para um dia maravilhoso, eu sei que a altura das festas são sempre complicadas porque às vezes temos, obviamente, famílias não tão unidas ou sentimos a falta de certas pessoas, que é o meu caso, mas vamos tentar acima de tudo pôr um sorriso nessas caras, ok, e desfrutar o que podemos das épocas festivas e comer muitos ferro e roches e este vídeo é, obviamente, um vídeo de maquilhagem consumista, etc, mas é quase uma forma de amor de mim e da Sara, porque nós somos amigas há muitos anos, quase 10 é de louvar, e portanto, vamos então abrir o saco da Sara e de repente, tipo, fica boa, ela me mexe, mas é só porque é tipo véspera de Natal e, eu não estou a gravar isto na véspera de Natal, mas a véspera de Natal e um dia de Natal ou um ou outro são sempre mais particulares. Anyways, vamos passar ao saco da Sara e eu vou agarrar nos produtos aleatoriamente, ela mandou-me as descrições porque o postalzinho que tinha as descrições dos produtos não veio, portanto, eu vou-vos dizer o que ela me escreveu. Então, primeira coisa que ela me fala é de uma paleta da Huda Beauty e ela diz Huda Beauty Palette, agradecemos a TK Maxx por fazer preços lindos e sei que vais adorar. Primeiro produto é uma paleta de sombras da Huda Beauty e estas são aquelas Obsessions, por acaso esta não era bem Obsessions, é Toffee Brown Obsessions e, obviamente, a Sara tem a sorte gigantesca de ter TK Maxx no UK, que se viram os meus vlogs de... um vlog da Escócia que já saiu nesta altura, viram que eu fui a TK Maxx e há montes de coisas baratas. Eu não vos mostrei, na verdade, a make-up, mas a make-up é tipo... é um mundo. Ah, Sara, mandou-me esta aqui. Eu lembro-me quando estas saíram e eu lembro-me que havia tipo três, era a Toffee, a Caramel e acho que era a Green ou Haze, Lavender Haze Green, não, Lavender Haze é Taylor Swift, eu não ouvi muito Taylor Swift, bem. Toffee Brown e é estas assim pequeninas, eu já tenho algumas destas, tipo, Obsessions da Huda Beauty, adoro todas, eu amo a Huda Beauty, vocês sabem. As paletas da Huda Beauty, tipo, gritam para o meu coração e esta é a minha cara numa paleta. Vejam só esta maravilha, tipo, esta paleta, eu nem acredito. E se fosse comprado cá, rebentava logo quase com o nosso orçamento de 50€, como vocês sabem, foi o limite que nós metemos na caixinha para cada um, mas como a Sara tem a TK Maxx, vai ter não só mais produtos, como vai ter produtos incríveis na caixinha. Sara, muito obrigada. Eu vou-me divertir imenso a fazer um look nesta carinha laroca sem maquilhagem com esta paleta que é... linda! Depois temos Dr. Popó e a Sara diz, thanks to TK Maxx, é a melhor cena em pacotinhos. Mas, mais uma vez, ela conseguiu baratinho no TK Maxx para caber no nosso orçamento. E onde é que anda o Dr. Popó? Eu ando aqui à procura. Dr. Popó, e então temos... Eu já tive para o corpo, não tive para os lábios. Este eu acho que é... Ah, não, não é só para os lábios. Este é para lips, cheeks, tinted rich mocha balm, multipurpose soothing balm with natural popó. Hydrating nourishing rich mocha tinted balm for lips and cheeks 98% de ingredientes naturais, vegan e cruelty free. Uau! Sara, ainda por cima é assim nos tons acastanhados que eu adoro. É exatamente os tipos de coisas que eu gosto imenso. Portanto, isto é tipo um bálsamo de lábios para lábios e maçãs do rosto com um tinte acastanhado. Real Techniques, thanks to TK Maxx, mais uma vez. Parece-me a fora, é o mas manual. Ok, deve ser isto aqui. Ah, eu não ouvi falar disto. Então, isto é uma Real Techniques Punch que diz que é a Miracle Skincare Punch com Vegan Collagen que ajuda a preparar o rosto para tonificar e estimular e tem... E daí fica antimicrobiano até 30 dias. Eu nunca ouvi falar deste produto da Real Techniques. Isto é para ajudar a umedecer a esponja, aplicar o tónico com a esponja e os produtos de pele com este massajador para ajudar a absorver melhor a pele, ajuda com firmeza e ajuda com a luminosidade da pele. Usar como tónicos, sérums e hidratantes, portanto. Geralmente, aqui em cima tem tipo uns dentinhos de silicone, estão a ver isto? Supostamente é para massajar os tónicos, os sérums e os hidratantes com isto para ajudar... Ai, que engraçado. Eu achei que isto ia picar, mas não. Isto é giro. Sabem que está-me a fazer lembrar aquelas cenas que eu comia no Japão, aquelas panquequinhas, os... Dorayakis, era assim que eles chamavam? Eu não me lembro como é que eles se chamavam. Era a minha cena, o meu pequeno almoço todos os dias, que eles comem aquilo que eu comei para ser manteiga. Anyways. Dorayakis? Ai, como é que... Eu não me lembro do nome. É assim, uma nave espacial, um ovni, em esponjas. Depois também até para pôr debaixo de água, ele vai inchar. Depois é para aplicar os produtos de skincare com esta parte aqui do massajador. Isto vai ajudar os produtos a absorverem mais facilmente. E vai ajudar com a firmeza e com a luminosidade da pele. Interessante. Nunca vou falar nisto. Vou experimentar. Ok, depois temos Elf Blush. Eu adoro Elf. Sara, Elf. Elf Blush. Lindo, incrível, maravilhoso e esbate que é uma maravilha. É o Elf Luminous Petit Blush. Ok, há um primer da Elf que eu ando para comprar há séculos, que por acaso até aconselhei-me das minhas melhores amigas a comprar na Escócia e eu acabei por não a comprar. Toda a gente diz que é tipo dos melhores primers para alisar o grão da pele, que é o Putty Primer. Que, pá, viralizou na altura em que ele se viu. Já foi para há uns 3 anos ou 4. E eles, entretanto, como a linha correu tão bem, eles fizeram tudo da linha Putty. Putty Primer e depois acho que fizeram Putty Blush e Putty Bronzer. E então Sara mandou-me um dos Putty Blushes. E esta é a cor Bermuda. Que é verdadeiro! É assim, aquelas coisas que eu adoro. Querido! É um blush em creme com aquela textura Putty da Elf, que toda a gente fala, mas diz que este é o luminoso. Portanto, ah... Ah! Ok, tem um brilhinho. Ok. Olhem lá aqui. Assim a brilhar o buei parece um buei cor duroso, mas como é da linha Putty, depois é capaz de ser só uma top coat aqui, tem um brilhinho suave. A cor é linda, mas bem, eu vou experimentá-lo logo a seguir, quando fizermos a minha maquilhagem já a seguir. Em seguida temos outro produto da Elf, e é o Blush, famosíssimo. Por acaso, a Sara está aqui a dizer que este não é o famosíssimo. Então, Elf Concealer, diz ela, mil vezes melhor do que o da tampa preta, que toda a gente e a sua prima gostou. Portanto, acho que o mais famoso é o com a tampa preta, e a Sara diz que este é muito melhor. E este é o Elf Hydrating Camo Concealer. Eu acho que há o Camo... Exato. Eu tenho ideia de ver o Camo Concealer, que é o clássico da tampa preta, e este foi o que saiu mais tarde, o Camo Concealer, mas com o mais hidratante. Diz que tem o acabamento acetinado e é de cobertura total, e a Sara mandou-me o tom Light Peach. É sim, Sara, tu não acertaste nos tons da outra vez. Achaste que eu era muito, muito branquinha. E agora, espero que não tenhas exagerado, e não acho que eu sou tipo... Eu passo o ano nas Bahamas de férias, porque não é bem assim. Vamos ver, eu estou confiante, porque Light Peach parece-me pelo nome um tom possível para mim, mas chovendo. Acho que é capaz de estar perto. Sara também me diz, Cenas da marca London Studio. Só me percebi que é uma marca da Superdrug, depois de eu comprar, mas, sinceramente, ela diz que a base parece um dupe da Backstage da Dior. Depois põem-te parênteses, let me know. O pó também é da marca London Studio, e ela disse que cabia no orçamento. E a própria da sombra... Ah, ok, eu acho que é tudo agora da mesma marca, será? A base, ela diz que parece um dupe da Dior, Backstage, e sim, o packaging é tipo igual, que é esta aqui, que é a Studio London Flaunt Flawless Perfecting Foundation, com SPF 20, e a Vegan Equality Free, que é fixe, 50 ml, é maior do que as bases, tipo, normais, que costumam ter 30 ml. O pó é este aqui, que é o Studio London By Superdrug Flaunt Flawless Setting Powder, pouco pesado, portanto weightless, e ematificante. É pó solto, completamente translúcido, que ajuda a criar um acabamento mate, e a fixar o rosto, vem assim, neste packaging. Um pigmento de sombra, eye shadow pigment, que é de longa duração, e é crease free, e é também vegan e cruelty free, e é no tom Radiant Rose, e é tipo uma sombra líquida, metalizada, rosada, que supostamente é super intensa, e não, tipo, não transfere qual a luzidade. E o último produto, obviamente a Sarah mandou um escotinho de Cadbury, e ela diz, querida, escotinho de Cadbury, because I love you, I love you too Sarah. Estava a comer um escotinho, então estiver a fazer a minha maquilhagem, e por fim temos a paleta da Collection, e ela diz, parece ou não parece, a da Tia Charlotte, aquela que eu quero, que falei no vlog, e sim, parece um bocadinho da Tia Charlotte, you are absolutely right. Tem esta paleta de rosto, que é a Gorgeous Glow Face Palette, e os tons são todos, meio luminosos, e tem então um bronzer, um iluminador, e dois blushes, um mais clarinho, e um mais escuro, e portanto, estou muito querida, depois que está tudo, obrigada Sarah. Tipo, está a ganda box de Natal, claramente a Sarah conseguiu mandar-me muito mais coisas, do que eu lhe consegui mandar ela, portanto, não está nada justo, mas eu estou muito satisfeita, obrigada Sarah. Agora, já sabem o que é que vai acontecer, agora vou experimentar estes produtos, todos no meu rosto, e vamos ver o que é que eu acho deles, porque nada como, produtos novos, na véspera de Natal, experimentá-los aqui em vídeo, portanto, bora nessa. Studio London Flunt Flawless Foundation, e eu vou agitar, tirar aqui o plástico, e agitar, e vamos tentar espalhar com um pincel. está um bocadinho, está um bocadinho escuro, está um bocadinho escuro, mas bora nessa, assumimos gente, a gente assume. Bora com o Hydrating Camera Concealer, no tom Light Peach, este aplicador gigantesco, já não consigo falar, gigantesco, tipo Tarte Shape Tape, e bora, bora, vou pôr assim aqui, isto supostamente tem imensa cobertura, portanto, só vou pôr um bocadinho, um bocadinho em cada zona, vou pôr aqui um bocadinho nesta zona, onde as minhas linhas estão a começar a querer aparecer, desgraçadas, e vamos ver, se for preciso eu ponho mais. Antes de pôr o pó, aliás, eu quero mais experimentar o Plutty Blush da Elf, e já ia pôr o pó sem querer, e tipo, iá, eu quero mais utilizar esta paleta, mas acima de tudo eu quero experimentar o blush da Elf, portanto, eu gosto bem de aplicar blush em creme com a esponja, portanto, já estou aqui mesmo com a esponja, vou pegar um bocadinho do blush, e vamos experimentar. I'm excited. Adoro a cor. You guys, adoro a cor. Sarah, grande a cor. E adoro a textura, sabem que a parte de cima, era mesmo tipo um género de camada top coat, estão a ver que ele agora já não está, tipo, é com aquele aspecto gorduroso, fica muito bonito nas maçãs do rosto. Sabem que é lá que é o problema, que agora quero mais experimentar também o Puty Bronzer, e o Puty Primer, por acaso, devia ter comprado com a minha amiga na Escócia, mas bem, agora sim, vou fixar tudo com o pó Flaunt Flawless Weightless Powder, e depois vou fazer um bocadinho de, vou usar esta paleta da Collection, a Gorgeous Glow Face Palette, vou pôr o bronzer, vou misturar estes dois blush, vou pôr por cima deste, se calhar, embora eu adore este, mas eu quero experimentar tudo, e depois vou pôr o iluminador, aliás, bronzer e iluminador, depois é que vou pôr os blushes. Vou fazer nisto antes de semana séria, estou bem satisfeita com o rosto, devo confessar, Sara, acho que a base até, pronto, como é natural, e o considerar um bocadinho mais claro, não se nota muito, o facto de estar um bocadinho mais escura, nota-se um bocadinho que está mais amarela, mas está na boa, no verão acho que a coisa vai se dar bem. Vou fazer num instante as sobrancelhas, que não vieram produtos de sobrancelhas, e vou pôr primer nas minhas próprias. Sara, levas-me muito a mal, se eu usar só a paleta da Uda, é porque eu acho que estes tons, tipo caramelados brown, vão ficar muito bem entre eles, e esta aqui não vai entrar muito bem, aqui nisto, sabes, e apetece-me bem usar estes tons. Parece-me muito bem, principalmente o facto de dizer, crease free e de longa duração, que é algo que eu necessito na minha vida. Mas acho que por hoje, eu estou tipo, eu estou tão apaixonada com esta paleta, que eu acho que vou ter que só usar esta paleta. Perdoem-me! Bear with me. Vou, nem sei o que é que quero usar, porque eu quero tudo, quero tudo desta paleta. Vou pôr primer nas pálperas, e vou fazer as sobrancelhas, e já falamos sobre paletas sombras. Eu não devia estar tão excitada, porque eu, tipo, comprei uma paleta nova da Beauty, há menos de um mês, e uma da Pat McGrath, há menos de um mês, portanto, eu não devia estar tão excited, são boas paletas novas, mas, you know what? Eu estou, eu vou só admitir. Então, não sei o que é que eu quero fazer na minha vida. Sabem que eu preciso fazer swatches, primeiro de tudo. Esta é perfeita. Esta é igualmente perfeita. Absurdamente perfeita. E esta... Ai, meu Deus, escorre, o que é que eu vou fazer na minha vida? São todas bem-a lindas. Eu acho que vou começar com esta aqui, mais caramelo na arcada, e depois vou subir para um bocadinho mais amarelo, portanto, mesmo dentro da arcada, esta caramelo, e vou subir um bocadinho para a sobrancelha, com a amarelinha. Sabem que mais? Mudei de ideias. Acho que quero fazer um halo eye. Vou continuar com a caramelo na arcada, e vou subir para o amarelo, mas depois vou pôr, no canto mais externo de todos, mais escuro, no canto mais interno, idem. Depois, o intermédio vai ser este aqui, e depois, no meio, no centro mesmo, vou pôr este dourado, com esta, tipo, pseudo top coat no centro, para vocês não perceberam. De repente, vem, tipo, uma inspiração, e pensei, a Sarah faria de certeza um halo look, porque é o género de looks que ela mais gosta, e portanto, em honra ao meu presente, Sarah, vou fazer um halo look, porque estes tonos vão ficar bem lindos. Portanto, agora vou com o amarelo, mais cá para cima. Estas metalizadas, eu gosto de ir com o dedo, portanto, vou com este aqui, e vou pôr, mesmo ao lado dos escuros, e vou só deixar um buraquinho, para o dourado no meio. É linda, meu Deus, linda, linda, linda. Está super estranho, mas vamos outra vez com o escuro, e vamos bater aqui a transição, de dois lados, que é uma transição gradual, do escuro para este bronze, e agora, com o dedo, vou para este dourado aqui, e vou pôr o mesmo no centro. E agora ainda para intensificar mais, este dourado, vou utilizar este, que pode ser tipo top coat de glitter, este aqui, fica tipo top coat, não tenho quase dedos já disponíveis, mas vou com o mindinho, isto fica tipo top coat, e vou pôr por cima do dourado, fica com mais intensidade, e fica com boa intensidade, que bem lindo, meu Deus! Vou fazer a parte de baixo, exatamente com as mesmas cores, que em cima, já fiz as sobrancelhas, e já pus máscara de pestana, isto vai ser desfeita com o look, Sara, obrigada! Vou fazer exatamente a mesma coisa em baixo, os tons da arcada, e depois vou pôr os escurinhos, e vou pôr o bronze, e o dourado no meio, para fazer exatamente a mesma sequência, de cores aqui em cima, e por fim, vou aplicar este tom aqui, no canto interno, para iluminar, depois é só fazer com os lábios. Ele está aqui um lápis castanho, para isto ligar, tudo muito bem, só buscar um lápis castanho, com as máscaras de pestanas em baixo, vou delinear os meus lábios, com um lápis de lábios, assim, mais pouco castanhado, por acaso este aqui, não sei se vai ficar muito bem, vou buscar um mais acastanhado, e depois por fim, passo o Dr. Popo Rich Mocha Brown, por cima, e fica o look completo. E pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado, eu adorei as coisas que a Sarah mandou, Sarah, muito obrigada, esta bola que está tipo maravilhosa, e acima de tudo, o meu produto favorito, foi a paleta do The Beauty, adoro estas sombras, e gosto muito do look que queria, quero obviamente saber em baixo, nos comentários, o que é que vocês acharam dos produtos, do look, e se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de pôr gosto, que assim, eu e a Sarah, para o ano, fazemos, na altura do Natal, outra vez, este vídeo, que já tínhamos feito há 2 anos, este dia decidimos voltar a fazer, portanto, espero muito que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam, obviamente, de passar no canal da Sarah, e ver o vídeo que ela fez, com a caixinha que eu lhe mandei, com um monte de produtos que eu adoro, vou pôr o vídeo dela aqui, não se esqueçam de passar lá, subscrever a Sarah, gostar o vídeo dela, e comentem também no vídeo da Sarah, dizer o que é que acharam dos produtos que eu lhe mandei, espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de subscrever, apetar o canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri